Ah, não, olha o que tá acontecendo, eu não acredito que isso tá acontecendo Ah, eu sou apaixonado pelaquela garota, a Gwendo, deixa eu dar uma analisada de perto Ah, e tem aquela criança cabeçuda, coisa mais feia Ah, meu amor, eu fico muito feliz que a nossa família tá junta e unida A família do Homem-Aranha, não tem ninguém, nem nada que vai separar a gente, minha linda Ah, 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 vai falando isso Ah, é verdade, nosso filho tá lindo e crescendo Sim Ah, soca a cabeça desse garoto que tá crescendo Eu sou apaixonado por essa loirinha e namorada do Homem-Aranha, quer saber? Ah, eu vou pegar o DNA dela pra criar um clone, hiper, mega clone Assim eu vou ter uma namorada igual a namorada dele Só que eu tenho que dar um jeito de pegar o DNA dela, quer ver? Ai, ai, Homem-Aranha, tomara que ninguém venha aqui pra pegar o meu DNA Ah, ah, ah Vou fingir que eu caí Ah, ah, desculpa, galera O que foi isso? Ah, amor, alguém me derrubou Ai, desculpa, 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 desculpa O que aconteceu? Ei, volta aqui Desculpa, desculpa, calma Amor, você tá bem? Ai, mais ou menos Agora eu vou pegar esse pedaço de cabelo Criar uma máquina de clones E criar uma Gwen pra mim e pra ele Vou usar aqui o telefone do Telepode Que eu vou aparecer na minha casa, quer ver? Aqui não é a base secreta Brrm, brrm, tchau Ah, amor, o que aconteceu? Parece que era um pato aquele ali Ai, amor, eu não faço ideia Deve ser um pato mesmo Parece que ele pegou um pedaço do meu fio de cabelo Ah, é verdade Que droga Tá, a gente não pode esperar nada que ele faça de você Tomara que ele não faça nada de ruim com o seu DNA de Homem-Aranha Quero dizer, de Mulher-Aranha Tá, meu amor, vamos aproveitar que o nosso filho tá vendo o show E vamos dar mais um beijinho Pronto, aqui Colocar aqui o DNA dela Aqui, ó Aqui, colocar aqui Pronto, agora é só ativar aqui no computador de bordo Ligar aqui, ó Esses cups Pronto, agora esse Como tá o nome dessa preula? Esse É esse Éter, éter Pronto, agora eu vou ligar no meu computador Pronto, agora é só esperar esse clone ficar pronto Essa borra Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu pegar aqui Pronto Ih, ó Fumaça Fumaça Gás lacrimogênio Pronto Ai, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo Certo Vai dar certo Como tá a sua casa Meu amor Mas quem é você? Ó Oi Ó Eu sou o seu dono Eu acabei de te criar Você é um clone Uau, que divertido. Mas eu amo o Homem-Aranha. Cadê o Homem-Aranha? O quê? Ai, que droga. Eu não acredito que... Que droga mesmo. Eu não deveria ter feito esse clone errado. Você tem que me amar. Você é minha namorada. Eu não amo você, Pato. Eu amo o Homem-Aranha. Eu quero beijar o Homem-Aranha. Me dá até o Homem-Aranha. Por favor, cadê o Homem-Aranha? Homem-Aranha, Homem-Aranha. Ah, tá aqui o Homem-Aranha. Quer ver, ó? Homem-Aranha tá aqui, ó. Ai, que tal Homem-Aranha, seu clone. Eu saí correndo daqui, seu machista. Contra as do Homem-Aranha. Amor, chegamos no supermercado. Só que eu não... Graças a Deus. Eu não gosto muito de fazer compras. Eu acho que eu preferia ficar aqui de boa vendo a paisagem. Ai, amor. Você não vai opinar nas roupas que eu vou comprar, no alimento, em todas as coisas? Ah, eu acho que não precisa não, meu amor. Ah, vai comigo. Vai, por favorzinho. Ah, eu vou ficar aqui mesmo, Gwen. Não pode ir lá fazer as compras do jeito que você quiser. Ai, homens. Que droga. Vou lá, já volto, bebê. Tá bom. Tô aqui te esperando, meu amor. Quando você voltar, eu te dou um beijinho. Ai, ai, que paisagem linda. Ei, Homem-Aranha. Ah, amor. A voz dela tá de... Opa, ali. Ué, você tinha ido pra lá? Onde é que você tá? Oi, eu tô aqui. Tava com saudade, Delícia. Hã? Dá um beijinho aqui, meu amor. Dá? Ah, tá bom. Nossa, foi o melhor beijo que você já me deu. Ai, mas... Amor, você não tinha ido ali no mercado fazer compras? E o que você tá fazendo aqui? Ai, aqui. Eu sei lá. Eu tava no laboratório. E eu só sei que eu tinha que te amar porque eu te amo. Aquele pato miserável me criou. Ah, calma aí, calma, calma, calma. Cadê a Gwen? Cadê a minha Gwen? Ah, você não é a minha Gwen. Vem cá me dar um beijinho, meu amor. Ah, ela não pode ver. Ai, seu peixão, não é o caceta. Sai fora, nojento. Não vou comprar no seu mercado, não, otário. Homem-Aranha tá beijando quem, Homem-Aranha? Ah, amor, desculpa. Eu achei que era você, meu amor. Toma, toma, sai do meu pé, sai do meu pé, jacaré. Ai, meu Deus do céu. Quem que é essa? Ai, quem é essa que tá igual a mim? Ai, eu achei que era você, amor, mas parece que... Ai, calma, traidor. Não. Tá me fazendo de cor, não. Não, foi sem querer, amor. Eu achei que era você, eu prometo, ela é igualzinha. Toma, toma só. Ai, só, 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 filha da mãe. Ai, não, ela me machuque. Ai. Hã? Quer saber? Ai, ela é um clone mesmo, eu vou... Aqui, ó, deixa eu pegar. Ai, eu vou te derrubar no chão. Será que ela vai atropelar ela? Ai, caramba. Vai te dar muita pressão, toma. Olha o que ela tá fazendo. Agora você vai ver, agora você vai ver, Lambisgoia, pra prender... Não, amor, calma, amor, calma, amor, não. Toma. Ai. Vai pra estrada, Lambisgoia, vai ser atropelada. Nossa senhora, ela matou ela. Ai, droga. Olha só, não vai deixar ela estar viva. Eu já sei o que eu vou ter que fazer, foi o Pato que fez isso, Gwen. Foi o Pato, a culpa não é minha, o Pato criou esse clone. Agora a gente vai ter que destruir a máquina de clone dela, pra sua alma voltar ao multiverso certo. A minha alma é o quê? Você beijou meu clone, seu idiota, você meio que me traiu, toma. Ah, eu não te traí, a culpa não foi minha. Entra na porcaria do carro aqui, vamos pra lá. Vamos pra lá, porque nós vamos ter que resolver essa façanha. Galera, olha só que loucura que tá acontecendo aqui no mundo do GTA V. Parece que o Pato era apaixonado pela namorada do Homem-Aranha. Daí ele acabou criando uma máquina de clones e fez um clone da Gwen. E aí ele achou que ele ia poder ficar com a clone da Gwen, só que a clone da Gwen ama o Homem-Aranha também. Então ela foi atrás do Homem-Aranha e a namorada de verdade dele acabou vendo ele beijando o clone dela. Que vídeo bizarro, mas eu espero que vocês estejam curtindo e se divertindo assistindo essa brincadeira aqui no mundo do GTA V. Já vai deixando o seu joinha, tem três vídeos tipo esse aqui, super divertidos, super hilários e legais pra vocês assistirem todos os dias no canal Bic Games. Então se inscreve e se inscreve também no canal da Gasta Game, que são os meus amigos que gravam comigo aqui no GTA. Beleza? E agora bora acompanhar o que esses dois malucos vão fazer aqui, né? Eu acho que eles vão tentar salvar o dia tentando derrotar o Pato de uma vez por todas e estragando a máquina de clones pra ele não fazer mais besteira. Então agora bora acompanhar esse daí. Ai, tá bom Gwen. Estamos chegando lá no laboratório. Ai meu amor, tá demorando essa mesma viagem, hein? Calma meu amor, estamos chegando no laboratório da Humeini. Chegando lá a gente explode tudo e vai salvar o dia. Vambora. Laboratório é pro outro lado. Uou, estamos chegando amor. Ai, Deus, Deus, Deus. Beleza, a gente só precisa derrotar o Pato e explodir toda essa jossa aqui. Ai meu Deus, a minha aranha, eu não tô engolindo isso que você me traiu ainda com O meu clone! A culpa não foi minha, eu estou te falando, a gente tem que derrotar o Pato, ele que é o culpado por toda essa babbozinha. Ai! Só para acabar com esse idiotice! Ai amor, para! Ali o Pato está ali! Olha ali o Pato! Toma! Ai Pato, que nojento! Toma! 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 Muito fácil matar esse Pato! Muito fácil morrer! É claro! Isso com certeza é um clone dele, seu burro! Ele não é tão fácil de matar assim não! Vai! Explode tudo! Vai! Quebra tudo! Toma! Todo o setor de energia! Uhuuu! Olha a meré! Qué, 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 qué! João, coloca um alarme aí como se estivesse destruindo tudo aí, João! Ai caramba! Já estão destruindo a meréia, vamos embora! Vamos embora! Vai explodir isso aqui tudo! Droga, droga! Vai! Corre, corre, corre! Aqui! Pega o carro, pega o carro, pega o carro! Vai, vai, vai! Maluca! Corre, maluca! Corre, maluca! Nossa, vai ter uma explosão nuclear aí, um barulho que já levou mais de sol! Vai! Vai! Uou! Uou! Olha esse barulho! Explosou um nuclear! Atrás da gente! Nossa! Explodiu tudo! Nossa senhora! Graças a Deus! Você não me traiu mais! Prontinho! Encerramos o vídeo! Espero que vocês tenham curtido essa aventura com o seu amigo da vizinhança, o Homem-Aranha e a sua namorada Gwen! Agora o mundo está salvo e não existem mais clones para assombrar a nossa vida! Tamo junto pessoal e até a próxima brincadeira aqui no canal! Tchau!